Poema de Fernando Pessoa Às vezes, em um sonho triste, nos meus desejos, existe longinquamente um país onde ser feliz consiste apenas em ser feliz. Vive-se como se nasce, sem o querer nem saber. Nessa ilusão de viver, o tempo morre e renasce sem que o sintamos correr. O sentir e o desejar são banidos dessa terra. O amor não é amor nesse país por onde erra meu longínquo devagar. Nem se sonha, nem se vive. É uma infância sem fim. Parece que se revive. Tão suave é viver assim nesse impossível jardim.